Olá pessoal! Oi gente! Como vão todos? Sentiram nossa falta? Eu sou a professora intérprete Carmen Gabriela, me identifico assim na comunidade surda. O ano começou com bastante novidades. Legal, não é mesmo? Temos cenário, vinheta e uma estética inovadora. Novos quadros super interessantes com atividades lúdicas e pedagógicas a serem compartilhados com vocês. Nos acampanhe toda semana aqui na TV UFG e em nosso canal do YouTube. O endereço da playlist do Conexão em Libras pode ser acessado pelo QR Coach que está aparecendo na sua tela. Agora, é só apontar o celular. Professora Jaqueline, nos conte mais sobre o seu quadro. Sou a professora intérprete Jaqueline. Irei apresentar um quadro sobre músicas com interpretação em Libras. Olá, meu nome é José Silva, sou professor de arte e música da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. E hoje eu vou apresentar para vocês um rap da minha autoria, denominado Rap Semear. Espero que vocês gostem. Venha também semear, cantar, brincar, amar e ser feliz. Venha também semear, cantar, brincar, amar e ser feliz. Ei, guri, não fique aí parado. Diz pra mim o que você tem semeado. Cada palavra, pensamento e ação é uma semente. E você tem opção. Escolha certo, busque sempre a verdade. Quem semeia vento, sempre colhe tempestade. Venha também semear, cantar, brincar, amar e ser feliz. A música tem sentido na vida dos surdos? Sim. Os surdos sentem a música através da vibração e da interpretação em Libras. Muitos surdos, a depender do grau de surdez, não compreendem o que é dito, qual som foi emitido, o ritmo, mas conseguem sentir a vibração daquele som, principalmente se for no tom grave. Com isso, é possível que uma pessoa surda ouça música, toque instrumentos e até pratique alguma dança pelas vibrações. Para compreender a letra da música, é necessário a interpretação em Libras. E essa é uma das novidades do nosso programa. Fique ligado e se divirta conosco. E você, Débora? Como será seu quadro? Olá, sou a professora e intérprete, Débora. Você gosta de desafios? Eu gosto. Por isso, irei instigar alguns convidados especiais para jogar comigo. Imagina como vai ser divertido. O objetivo deste quadro é de ajudar a escola e os profissionais da educação a estarem preparados para atuar no ensino da Libras. Portanto, diversificar sua metodologia de ensino se faz necessário. E o lúdico vem como um caminho para essas adaptações. Atividades lúdicas favorecem a comunicação da criança com o meio e com ela mesma. É assim que ela descobrirá novas formas de se comunicar. Para tanto, é preciso ser criativo e diversificado. E existem variações de pensamentos, culturas, valores e saberes que os educandos trazem consigo em seu universo particular. Pois dificuldades, limitações e possíveis problemas podem ser explorados e estimulados. Quando falamos de estudante surdo, a escola deve se atentar a todo o processo de inclusão para a integração na comunidade escolar. Olha só o que iremos trazer para vocês. Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora. E hoje eu vou mostrar para vocês o jogo do mico. Vocês conhecem? Olhem! Nesse jogo, nós sempre temos dois animais, formando o casal. A fêmea e o macho. Olhem! Você também pode olhar pelo nome. Tem o nome e também o número. E o número é o mesmo para o casal. A fêmea e o macho. Eu convidei também minha amiga muito especial, Carmen Gabriela. Olá! Tudo bem? Nós duas agora vamos jogar para que vocês vejam como funciona. Fala aí, professora Carmen. Como será o seu quadro? Olá! Aqui irei falar sobre leituras. E já que vamos falar de literatura, vamos ver o que se trata? Entende-se por literatura como forma de produzir textos escritos. Mas aqui mostraremos os textos em forma visual, ou seja, em língua de sinais. Literatura é derivada do latim, literis, que significa letras. E é possivelmente uma tradução do grego. E significa um conjunto de saberes ou habilidades de ler e escrever, que estão relacionados às técnicas da gramática e poesia. Significa arte ou ofício de escrever. Dentre os vários exemplos de textos, podemos citar a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura inglesa, a literatura brasileira, a literatura japonesa e tantas outras que existem no mundo. Nesse quadro, vou apresentar referências literárias, tanto da cultura da língua portuguesa, quanto da língua brasileira de sinais. Serão algumas histórias infantis contadas por autores, focados na educação básica e principalmente na leitura. A comunidade surda precisa e deve ter acesso à literatura. E nós, aqui do Conexão em Libras, estamos sempre atentos quanto à acessibilidade a essas pessoas que se comunicam em língua de sinais. E para mostrar um pouquinho do que será apresentado a vocês, assistam um pessoal super bacana do Baú da Camilinha, contando uma história de um certo elefante xadrez. É o Baú da Camilinha, é o Baú da Camilinha. Hoje é dia de história aqui no nosso canal. E aí, vamos ver o que tem dentro do baú? Me diga, menino, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Me diga, menino, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Rabo de tatu no meu baú? Não tem, não. Mas espera aí. Hoje no meu baú tem um elefante. Era uma vez uma manada de elefantes. Elefantes altos, elefantes baixos, elefantes magros, elefantes gordos, elefantes de um jeito ou de outro, assim ou assado, todos diferentes, mas todos alegres e todos da mesma cor. Todos menos Elmer. Elmer era diferente. Elmer era xadrez. Elmer era amarelo. Nossa, quanta coisa legal! Além dessas novidades, também teremos um quadro super interessante. Sim, nesse quadro iremos apresentar várias curiosidades, notícias, dicas e muito mais. E para começar, visitamos alguns lugares por aí e encontramos pessoas se comunicando em Libras. Ah, falando em Libras, eu trouxe alguns vídeos dos estudantes do quarto ano lá da escola que eu trabalho. Em nossos encontros semanais, promovo aula na língua brasileira de sinais e vejam só o que eles já sabem. Esse garoto está pedindo para ir tomar água. Este daqui para ir ao banheiro. E finalmente, esta menina super esperta pede o apontador emprestado. Lá na instituição, também trabalha a professora Gel, que vai nos mostrar as dependências da escola municipal Vilmar da Silva Guimarães, um lugar que acolhe a todos. Vamos ver? Essa é a escola em que eu trabalho. Essa aqui é a escola Vilmar da Silva Guimarães. Olá! O meu nome é Gel, eu sou a professora e trabalho aqui nessa escola. já tem um ano, mais ou menos, que eu atuo aqui. Hoje, eu trabalho com a turma de crianças menores de três, quatro anos de idade. Trabalho aqui também no Vilmar como professora da educação infantil. trabalho aqui pela manhã e trabalho aqui pela manhã também. Vamos lá para a gente conhecer as dependências da escola? Aqui é o banheiro dos alunos, o banheiro das meninas, banheiro dos meninos. banheiro dos alunos, essa é a nossa sala de coordenação. Sala de leitura. Aqui a nossa cozinha, que é feito todos os lanches da escola. Aqui está a sala dos professores. Esse aqui é o banheiro dos professores também, o banheiro feminino e o masculino. O masculino fica desse lado. Aqui está a secretaria da escola e também a sala da diretora. Olha só que legal! Tanta gente aprendendo Libras. Sabemos que existe uma grande possibilidade de se encontrar com alguém que se comunique em língua de sinais. Pois, segundo o IBGE, no Brasil, temos mais de 10 milhões de pessoas surdas. Sendo assim, qualquer lugar que você for, pode ser que vai precisar usar a Libras. Não percam os próximos programas para que aprendam mais conosco. Então é isso, pessoal. Acabamos por hoje, mas semana que vem tem mais. Lembre-se de acessar o portal Conexão Escola para acompanhar outros vídeos e propostas lúdicas. O endereço está aqui na telinha. E junto temos o QR Code. É só aproximar o seu celular e acessar. www.sme.goiania.gov.br barra Conexão Escola. Valeu, gente! Até mais! E aí E aí Obrigado.